Olha aí, rapaz, que pelada véia braba que tá terminando, meu. A RBS TV, numa decisão muito inteligente, né, inteligente entre aspas, deixou de passar o clássico Grenal pra passar essa pérola aí que vocês estão vendo nos minutos finais, que é Juventude e Veranópolis. Rapaz, que pelada véia braba. Meu, o que a bola foi machucada nesse jogo, a bola foi severamente machucada nesse jogo. Você não faz ideia. Lá no clássico Grenal tá 2x1 por enquanto pro Grêmio, ainda tem alguns minutos de jogo, e aí tá 0x0. Vou te dizer uma coisa. Nessa tarde, no que dependesse do Juventude, o Grêmio não correu nenhum risco de perder a classificação. Porque esse time do Juventude, meu véio, é muito ruim. Esse time do Juventude é muito ruim. Você tá vendo aí os instantes finais da partida, vai até 50 minutos, né. O Juventude tinha que vencer por um placar simples e torcer pro Grêmio empatar ou perder no Grenal. O Juventude mal conseguiu chutar no gol do Veranópolis. E isso que o Veranópolis não é nenhum time maravilhoso. Hoje a bola foi extremamente machucada nessa partida. Sem contar que é um visual feio. Olha só, as duas camisas não são, digamos, feias, mas são cores sem vida, né. Branco, verde, aquele azul ali que não dá pra definir direito o que azul que é. Enfim, tudo feio nesse jogo. E agora acabou o jogo, o Daronco tá dando o final no jogo, né. Aí olha só, além de ser esse jogo depressivo que vocês estão vendo no final aí, né. Esse jogo de 0x0 ali, o Julinho Camargo. Mas o que que pode almejar um time que contrata o Julinho Camargo? Olha, ó, por enquanto. Brasil de Pelotas em primeiro com 21 pontos, Caxias com 20, Internacional com 18, São José com 17, Veranópolis com 17, Grêmio com 16, Avenida com 15, e o São Luís fechando a zona de classificação com 14. Depois Juventude com 13, o Novo Hamburgo se safando da Série B por enquanto, e sendo rebaixados Cruzeiro e São Paulo de Rio Grande. Tá, beleza. Tá aí, é mais ou menos isso que tá sendo definido. Como você pode ver, o Alfredo Jacone tá vazio. O Alfredo Jacone não deve ter 5 mil torcedores, nem isso. Aliás, eu não entendo a torcida do Juventude, caramba. O Juventude tava decidindo a vida nesse jogo. E a torcida não foi capaz nem de lotar o estádio. Olha como tá vazio. É um belo estádio. O Alfredo Jacone é um belo estádio. Mas cadê a torcida, caramba? Cadê o time? Vou dizer uma coisa. Esse time do Juventude, se não se cuidar, vai cair pra Série B do Galchão. Esse, aliás, vai cair pra Série C, porque na Série B ele já está, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse time do Juventude, se não se cuidar, vai cair pra Série C do Campeonato Brasileiro. Porque esse time é muito ruim, meu velho. Olha, o jogo que eu vi hoje à tarde, que a RBS TV me obrigou a ver, porque eu só tenho TV aberta, né? Veja bem, esse jogo foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, velho. Esse jogo foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Olha, não tem o que dizer, cara. Enquanto isso, rola o Clássico Grenal, né? Enquanto rola o Clássico Grenal, tem que assistir isso aí. Aí não tem cabimento, né? Não dá pra querer. O fato é que esta fase do Galchão acabou hoje. Tem os oito classificados, que nós já vimos ali na classificação, né? E agora vai começar a segunda fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio conseguiu se classificar por muito pouco, diga-se a verdade, né? Enfim, agora começa o Campeonato de Verdade. Agora vai começar o mata-mata. Agora, qualquer erro que antes podia ser cometido, não pode mais ser cometido. E é isso, gente. Vamos aguardar pra ver, né? Vamos ver como é que vai ficar esse Campeonato Gaúcho. Mas olha aí, olha que belo estádio, cara. Olha que belo estádio é o Alfredo Jacone. Na bela cidade de Caxias do Sul. Um estádio vazio. Um estádio vazio. Vou repetir, ó. Não tinha 5 mil pessoas. O Juventude jogando a vida. O Juventude precisando vencer. E não tinha 5 mil pessoas. E o Veranópolis. O Veranópolis, ele é um time já tradicional no Campeonato Gaúcho. Mas é um time que só atrapalha os outros e não vai pra lugar nenhum. Porque o Veranópolis, ele nunca fez um empenho pra jogar uma série D, chegar na série C, quem sabe subir na B. O Veranópolis nunca fez um empenho de jogar o ano inteiro. De jogar os dois semestres e chegar em algum lugar. Então o Veranópolis fica aí atrapalhando os outros times no gauchão. É a função do Veranópolis. Atrapalhar. O que é uma pena. Porque a cidade de Veranópolis é uma cidade belíssima. É uma cidade amantíssima. Um povo querido. Um povo generoso. Já estive lá. É a terra da longevidade no Brasil. Mas o clube de futebol que tem em Veranópolis é um clube que não ousa. É um clube que não tem ousadia. O Veranópolis, ele é citado como exemplo de boa administração. De administração responsável. Isso é admirável até. Mas, pô, custava o Veranópolis ousar mais um pouquinho. E tentar fazer algo além de não cair no gauchão. Cara, é frustrante. Então, assim, ó. O jogo de hoje foi muito ruim. Daqui a pouco eu vou comentar o clássico Grenal. Eu não pude ver o Grenal na TV. Né? Vou comentar o que eu ouvi pelo rádio. As impressões que eu tive pelo rádio. E é isso, gente. O gauchão tá acabando assim a primeira fase. E o Juventude está fora. O Juventude não está nas finais do gauchão. É isso aí. Daqui a alguns minutos eu comento o Grenal.